Olá, estamos na terceira semana da nossa campanha, 17º dia. Estamos vendo, nesse período, que celebrar é dedicar a sua vida a Deus. E o 17º dia, específico, fala que você deve dedicar os seus sonhos a Deus. Eu lembro que, em um culto, um pastor fez uma pregação sobre sonhos. E nessa pregação, ele levou alguns sonhos gostosos de doce de leite, goiabada, de creme. E, então, ele começou a comer aqueles sonhos na frente dos adolescentes e dizia quão variáveis eram os sonhos que Deus tem para nós. E, de repente, ele pegou um sonho daquele e deu para uma pessoa e disse Ah, essa pessoa é como se fosse Deus e eu quero compartilhar os meus sonhos com Deus. Depois, então, ele pegou alguns sonhos daquele e deu para alguns líderes e disse Eu também quero compartilhar os meus sonhos com esses líderes. Mas, no final, ele disse que não adiantava nada ele querer viver somente aqueles sonhos se aqueles sonhos não fossem da vontade de Deus. Por isso, assim como o livro faz, eu quero te desafiar a colocar num papel os sonhos que Deus tem para a sua vida. Não são só os seus sonhos. Não são os sonhos terrenos. Não. São os sonhos eternos que Deus tem para você. E o quanto você está preparado para dedicar esses sonhos para Deus. Ore a respeito, coloque diante dele e celebre festejando os milagres que Deus vai fazer com os seus sonhos aqui na Terra.